Vocês sabiam que não vai mais ter ônibus Millennium BRT? E aí, você é contra ou a favor? É mais um vídeo aqui do canal Vai de Ônibus. Conto com a sua opinião e colaboração. Se liga aí, vamos lá! E aí, passageiros? Aqui é o Márcio. Esse é o canal Vai de Ônibus. E mais um episódio da série Contra ou a Favor. No caso aqui, vou abordar o fim dos ônibus Millennium BRT. Desde a chegada do ônibus Millennium 5, ficou claro que não mais haveria uma versão atualizada do BRT. Que foi um ônibus construído lá em 2011, 2012. O primeiro Millennium BRT é muito diferente do Millennium BRT 2 de hoje. Eu até já fiz um vídeo falando sobre isso, que ônibus não é tudo igual. Que tem um ônibus que é o vidro inteiro. Tem uns que esse... Nossa, eu tô apontando aqui. Que esse letreiro é dentro do ônibus, o outro é... Bom, tem várias diferenças mínimas que fizeram o ônibus ser atualizado conforme o passar dos tempos. E apesar de ele ser muito bonito, tendo um visual moderno, ficou somente na segunda versão. Eu, pelo que andei pesquisando, Principalmente com quem dirige, falaram que ele é muito ruim. Que a dirigibilidade, a vista dele para o motorista é muito difícil. E realmente, para quem joga Proton Bus Simulator, dá para ter uma ideia mínima de como é ruim você dirigir esse ônibus. Compare só como é um Mondego e como é um BRT. Principalmente por ter essa parede aqui que tapa toda a visão do motorista das laterais. Que é a parte mais caótica. Que pode vir uma pessoa atravessar e tem uma parede ali onde você deveria ter a visão desobstruída. Já no caso do Mondego, veja só, você consegue enxergar de boas a calçada. E foi mais ou menos isso que fizeram no Millennium 5. Deixaram ele bem fit. Não sei se é essa a expressão, mas a visão dele, pelo menos, é muito melhor do que os antigos BRT. Outro motivo também para a desistência do projeto BRT, O preço de cada peça desse ônibus. Eu fiz um vídeo aí mostrando que, Acho que só aquele conjunto de farol da frente ali é mais de R$ 2.000. Uma parte ali do lateral do para-choque é uns R$ 1.800. Realmente eu não me lembro de cabeça, mas para uma simples peça de acrílico ou fibra, Mais de R$ 1.000. E claro, a parte ruim de tudo isso é que São Paulo vai ser uma cidade, Acho que lá para 2028, com um único tipo de ônibus. Por exemplo, quando começar a aposentar os Millennium 4, Só vai ter Millennium 5, Apache, todos com a mesma cara. Todos com o mesmo design. Ou seja, para quem é busólogo, é completamente broxante chegar em uma cidade E ver todos os ônibus de um único modelo, de uma única forma. Então me diga aí, você é contra ou a favor do fim do ônibus Millennium BRT? Que junto com o Viale, era acho que o top do top dos ônibus BRTs aqui do Brasil. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você concorda que fizeram muito bem terminar com o projeto Millennium BRT? Ou você realmente acha que ele deveria continuar, pois foi um ônibus revolucionário para o transporte aqui na cidade de São Paulo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like e principalmente faça o seu patrocínio via Pix e via PixPay Para que o projeto Vai de Ônibus no YouTube continue trazendo temas inéditos a respeito do transporte por ônibus aqui Na cidade de São Paulo, na grande São Paulo e aí até outras grandes cidades. Essa plaquinha aqui está me dando muita repercussão. Quando eu postei ali no Instagram, arroba vai de ônibus, muita gente me falou Nossa, como é que eu consigo uma dessa? No meu caso foi sorte. Encontrei ali jogada no matinho, perto ali no acostamento da Via Anhanguera. Certamente um ônibus da Gato Preto estava voltando para a garagem e a plaquinha ficou mal posicionada ali naquele suportezinho e caiu. Não foi um presente da Gato Preto. Então, galerinha, é isso aí. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho